A viagem no tempo é um tema comumente abordado pelas ficções científicas. No entanto, pouco se vê dela relacionada a questões éticas. Então vamos entender as implicações da ética na viagem no tempo com base na série Dark. Esse vídeo contém spoilers. Primeiramente, precisamos compreender as filosofias éticas. Nesse caso, é mais conveniente o uso do utilitarismo. De Bentham, que é quantitativo, ou seja, busca a maior quantidade de prazer para o maior número de pessoas. E o qualitativo de Mil, que busca priorizar essa qualidade do prazer. Inicialmente, vemos que Cláudia tem intenções de manter aquela realidade e, consequentemente, salvar todos que vivem nela, apenas por conservá-la. Suas motivações são utilitaristas quantitativas, uma vez que busca trazer prazer para o maior número de pessoas. No entanto, durante a terceira temporada, vemos uma alteração nas morais de Cláudia, que passam a ser mais individualistas. Surpreendentemente, essas ações têm consequências utilitaristas qualitativas, uma vez que a qualidade do prazer das personagens passa a ser melhor do que antes era. Percebe-se o sumiço de algumas personagens, mas Cláudia é tão responsável pela inexistência delas quanto uma pessoa é pelo desencontro de outras duas que poderiam gerar uma outra vida. Questiona-se, então, a relevância da ética na viagem no tempo. Ao compreender que a realidade é cíclica, entende-se também que ela é determinista e, logo, sem livre-arbítrio. Porém, se é apenas uma ilusão de um observador externo como um espectador ou um viajante no tempo. O livre-arbítrio, ele é existente para aqueles inseridos naquela realidade. Logo, independente de haver viagem no tempo ou não, a ética é essencial. One, two, three, four. O que é isso?